Hum hum, adorei as almas, ô iaia, deixo o negro batucar Saravá, gente, é saravá povo do samba Solta o bicho! A lucubridade canta, 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 canta da tua pé no swing, no swing, no swing Preto velho mirongueiro, é da tua pé, preto velho mirongueiro, carregado de axé Prepara o café, que o bocô é de aruanda, saravá de brim, saravá povo do samba Preto velho mirongueiro, é da tua pé, preto velho mirongueiro, carregado de axé Prepara o café, que o bocô é de aruanda, saravá de brim, saravá povo do samba E comporei, e comporei, pelas acesas, um sagrado casual E comporei, mesmo cansado, tô aqui pra prosear Eu quero, quero, meu cachimbo e o rosário, um bem quente meio amado, tomo um trago para a dor Suster, foi vendido e eu trocado, dois moídos no mercado, a espera de um senhor Mãe África, soprou o seu trão, eu segui correndo o chão Servindo aos porões sem liberdade Usando escorre o sangue no solo brasileiro Em cabeças de cativeiro Ui, ia, 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 ia Deixo o negro coca, ladainha na senzala e loucora, sorichás Auê, meu irmão café Pode me ser queimado a língua enquanto eu queimava o pé Ui, ia, 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 ia Deixo o negro coca, ladainha na senzala e loucora, sorichás Auê, meu irmão café Pode me ser queimado a língua enquanto eu queimava o pé Tendo frita a noite mais escura Teu aroma traz fartura E seduz a imigração Leite na mistura é pingado O senhor puritizado Combenar essa nação Sabor que encontrou nas batiduras E nos braços de cantura Teu futuro é divinal Prevejo neste carnaval Eta cheirão Evoca preta velha pesadeira Teu pó de pé O couro de rubá Adorei as almas Nesse cante da rota Preto velho virongueiro Eta tua fé Preto velho virongueiro Carregado de axé Teu barulha pé E o bocô atar o andar Sarabá de mim Sarabá foco do samba Preto velho virongueiro Eta tua fé Preto velho virongueiro Carregado de axé Teu barulha pé E o bocô é dar o andar Sarabá de mim Sarabá foco do samba E o bocô é Pelas acesas do sagrado casual E o bocô é Mesmo cansado Estou aqui pra prozear Eu quero Eu quero Eu castigo o rosário Um pendente meio amado Como um trago para a dor José Foi vendido e eu trocado Todos filhos do mercado Para esperar-se o Senhor Amanhã vem cá Sobrou o seu prão Eu segui correndo o chão Servindo aos porões De liberdade Do samba O sangue Explora o sangue No solo canseiro Vem cá Tenta 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 Leu-se na missura é pingado, o senhorizado, governar essa nação Sabor que encontrou nas partiduras, lindos traços de cantura Seu número é tibirão, prevejo neste carnaval Eita, irmão! E roca preta vem nessa terra, eu vou ver com todo o risco para a dor e a salva É a sua fé, é o seu grande já a dar, o preto velho milhoqueiro É da sua fé, preto velho milhoqueiro, carregado de axé Preparo o café e o povo é taruanda Alô seu senhor! Sarapá, fogo do samba, preto velho milhoqueiro É da sua fé, preto velho milhoqueiro, carregado de axé Alô seu senhor! Preparo o café e o povo é taruanda Sarapá, fogo do samba, sarapá, fogo do samba Isso aqui é acadêmico Tudo a sua fé Tem que respeitar Segura que eu quero ver Sou do Mixo O que eu quero ver